Encontros com Saint Germain Encontros com Saint Germain Encontros com Saint Germain o kármico, esses seres de luz que dirigem a vida na Terra, onde nós como humanidade estaremos escolhendo os próximos 90 dias, no próximo dia 31 de dezembro, quando a gente vai dormir, mesmo quem não acredita em nada se encontra com esses seres para escolher os próximos 90 dias. Então vamos escolher direto, né Bueni? Começar 2019 com saúde, bênçãos de amor, prosperidade e renovação. E fazendo essas boas escolhas, nós começamos então com a escolha de Paramahansa Yogananda. Esse ser que veio do Oriente para o Ocidente trazendo o Yoga e trazendo toda a sua sabedoria também e os seus ensinamentos. Hoje, já que nós estamos no último programa, ele nos dá esse presente de um novo capítulo. E o capítulo se chama Os Hábitos. E na lição de hoje ele fala o seguinte As suas inspirações passageiras ideias brilhantes não controlam tanto a sua vida como fazem os seus hábitos mentais diários. Persiga-os. É, incrível. Hábitos mentais diários. Tem que trocar tudo que está na cabeça, não é isso mesmo? Aperta um reset, né? Já quem está aí iniciando o ano zera tudo e começa de novo. Os hábitos mentais são imprecedíveis para você continuar perseguindo a sua iluminação. eles são melhores do que as vossas inspirações ou os seus brilhantes vamos assim, pensamentos e criatividade. Os hábitos é que formam na verdade a nossa consciência. Mahatma Gandhi aqui o outro ser maravilhoso que nós seguimos os seus passos através da filosofia da não violência por isso o nosso nome Apax também é voltado inteiramente para a paz divina Mahatma Gandhi através da sua sabedoria ele nos diz na lição de hoje não dê ouvidos aos amigos quando o amigo interior diz faça isso Adorei Muito legal E os nossos irmãos norte-americanos os índios através da sua sabedoria dos seus provérbios das suas frases e por que não dizer das vossas experiências ele nos diz o seguinte no dia de hoje respeite as outras crenças religiosas não force as suas crenças sobre os outros nesse momento de final de ano é tudo que a gente quer é paz e felicidade siga o seu coração É, amém Olha, é muito apropriado isso que foi colocado porque a espiritualidade é vivenciada no dia a dia não é só no ritualístico tem pessoas que acendem vela que adoram acender vela tem gente que vai acender vela em casa e as pessoas da família não aceitam a vela então não acende você vai brigar dentro da sua casa é importante é você ter paz com quem convive com você né Bueno eu estava falando isso eu estava falando isso hoje lá na Pax com algumas pessoas inclusive na energia de quem nós somos e aquilo que nós reconhecemos porque a espiritualidade tem que ser entendida de uma forma diferenciada a espiritualidade não é você frequentar a Pax o templo de umbanda ou você está na cabala ou na messiânica ou ou ser evangélico Deus é um só o caminho é o seu caminho individual é a sua prática do dia a dia é o seu exemplo que mostra o teu grau de evolução e a tua espiritualidade não é o blá 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 não é ficar falando nem pregando e não é você ficar acendendo vela ou fazendo qualquer tipo de coisa dentro da sua casa sendo que se você não tem abertura para fazer isso na sua casa não faça porque vai criar o que? desarmonia vai ficar brigando então não faz sentido você vai rezar pela paz você vai rezar pela saúde vai rezar por aquilo que você quer e na realidade você está criando um transtorno dentro do seu lar com as pessoas com as quais você convive então isso é espiritualidade pensa nós estamos num momento de reavaliação 2019 está aí está batendo na porta daqui a pouquinho já estamos estreando esse novo ano com governo novo aqui no Brasil e no próximo ano a partir de maio teremos eleições em alguns países da Europa o que vai pontuar justamente a escolha do ser humano como humanidade a paz ou o outro lado que eu me recuso a dizer nesse momento porque eu acredito na paz o nosso trabalho existe há 37 anos conscientemente lá servindo mestre Sanger May e todos os mestres da Faculdade Branco Universal e a gente está num ponto crucial num momento incrível realmente de avaliação avaliação né muito forte adorei a frase que fala sobre os hábitos mentais porque a gente está tão acostumado a acordar liga o botão acordei e faz sempre a mesma coisa a chamada rotina que acaba queimando uma série de neurônios e energias é importante a gente estar despertando o nosso cérebro todo dia para alguma coisa diferente né agir de forma diferente pensar de forma diferente principalmente os hábitos nocivos que são os pensamentos negativos que acabam envenenando a nossa consciência envenenando o nosso ser envenenando a nossa vida então olha a gente tem aí um livro em branco para iniciar um novo ano para iniciar uma nova vida daqui a pouco daqui a algumas horas daqui a alguns dias o que que nós estamos fazendo em prol desse novo ano que está começando né então daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o conselho kármico mas eu queria que você Bueno também pontuasse sobre na tua visão esse caminho de espiritualidade conforme você vive e pratica o xamanismo crítico lá na Pax há tantos anos e também nas nossas viagens que nós peregrinamos ao redor da bem amada mãe terra há 30 anos nós temos sempre à nossa disposição várias pessoas também que nos oferecem ferramentas para que a gente possa vislumbrar um outro caminho rumo a nossa conexão com Deus É verdade eu quero também fazer meus agradecimentos não só à aqueles que nos rodeiam mas principalmente ao plano espiritual por nos conceder essa oportunidade de nós servirmos à luz esse ano foi muito gratificante porque nós completamos eu acredito um ciclo que se passou de tantas necessidades que nós soubemos sobrepor através das vitórias internas que cada um de nós teve nesse ano de 2018 eu quero acrescentar essas vitórias aos 30 anos de viagem a Monte Shasta essa peregrinação especialíssima que foi daquele grupo que eu considero santificado por tantas virtudes e benécias que nós recebemos através do nosso orientador espiritual o mestre San Germain mas aí me arrepia gratidão San Germain gratidão San Germain gratidão San Germain quero agradecer a Carmen Lúcia Balesteiro em especial por ser a sua a sua escolha de uma forma especial e orientada a todos nós que através do seu carinho através das suas canalizações e mensagens que o mestre coloca em seu coração em sua mente nos transporta a todos para o caminho de escolhas seguras precisas nos ensinamentos do nosso querido e amado mestre San Germain eu quero dizer a todos que o nosso futuro está assegurado desde que você ouça o seu coração desde que você ouça as mensagens inspiradas pelos grandes mestres da fraternidade branca universal tem em vosso íntimo todas as vossas lições todos os vossos livros as suas orientações as suas mensagens e dispensações para que não erres nunca no serviço ao seu próximo eu gosto muito da frase de Deus quando ele diz que aquele que serve é o centro do universo não existe verdade maior do que essa nós que somos produtos dos nossos elementos nós que servimos aos nossos elementais aos reinos minerais vegetal e as nossas criaturas que amamos que são os seres animais que compõem esse grande planeta que é a nossa escola venhamos de outros mundos de outros universos de outras galáxias e sistemas planetários aqui única e exclusivamente para nós doarmos a nossa energia em favor daqueles que estão conosco e vivem conosco nesse momento da nossa vida a vocês eu quero deixar aqui os meus cumprimentos aos ouvintes e aos internautas que nos seguem através da rádio mundial vocês é que recebem os nossos parabéns no dia de hoje por estarem conosco todas essas semanas as 52 semanas deste ano de 2018 com seu silêncio com as suas perguntas as suas indagações é o verdadeiro mestre que compõe as fagulhas e tecem cada uma das nossas representações no nosso plano espiritual a vocês os nossos parabéns e esperamos contar com vocês neste ano de 2019 sobre um outro prisma sobre uma nova orientação que é a orientação de lá de cima porque nós esperamos neste ano de 2019 novas revelações as revelações que irão nos impulsionar para uma nova era de conquistas de sabedoria de experiências propósitos e missões sempre a serviço dele do nosso criador e que Deus pai e mãe e o nosso querido mestre amado Jesus estejam sempre presentes em nossas orações amém adorei obrigada por compartilhar a sua energia a sua luz obrigada por estar com a gente lá na Pax me ajudando muito nas viagens ao longo desses anos todos e também as pessoas que vão procurar um caminho através do despertar do xamanismo crítico também quero agradecer a Rádio Mundial pela oportunidade de nós estarmos aqui há tantos anos fizemos 12 anos de programa ficamos 4 anos afastados e agora estamos aqui há 4 anos novamente compartilhando os ensinamentos do bem amado mestre São Germain a vida é uma troca nós damos e recebemos a cada dia eu tenho certeza que 2019 vai ser um ano muito mais consciente para todos nós no Brasil com um novo governo e todos nós na humanidade queremos viver melhor não é? e vamos nos preparar para essa grande energia eu quero lembrar que a Pax está fechada em férias nós reabrimos só no dia 17 de janeiro que é uma quinta-feira às 15 horas com a benção dos mestres na meditação pela paz e cura na mãe terra onde estaremos celebrando 38 anos de serviço em prol da paz mundial e hoje nós vamos falar sobre o grande conselho kármico o conselho kármico é composto por vários seres de luz e toda a raça humana quando vai dormir todos os seres humanos no último dia de cada mês de março junho setembro e dezembro que agora no dia 31 se encontra com esses seres para escolher os próximos 90 dias fazem parte do conselho kármico entrou agora ultimamente o bem amado mestre Saint Germain Arcanjo Miguel a presença eu sou de toda a humanidade a presença eu sou é aquela imagem que é eu sou é um dos nomes sagrados de Deus tem a imagem da terra que é você aqui e tem você perfeito e acabado num plano maior num plano superior a bem amada mãe Coim que é deusa da misericórdia do perdão da graça do milagre da renovação Palas Atenas deusa da verdade tem o Elo em vista o cíclo o olho que tudo vê Saituru que é o Manu da sétima raça raiz Libra que traz a energia do equilíbrio a bem amada Mestra Nada que é a energia da devoção e a força do amor devocional e a entrega da gratidão à vida Portia que é o complemento do bem amado Mestre San Germain e essas energias se reúnem para que nós possamos e a bem amada mãe Coim deusa da misericórdia do perdão da graça da renovação do milagre e para que nós possamos realmente reverenciar o nosso poder e a nossa sintonia com a nossa própria alma o que você vai fazer no Conselho Kármico se você quiser como nós fazemos na Pax você pega um papel de seda na Pax a gente só imanta o papel com a nossa energia você na sua casa com seus amigos familiares você pode escrever uma carta você coloca o seu nome a lápis no papel de seda com a data de nascimento escreve em cima a data de nascimento que você nasceu o nome de solteiro não o nome de casado para quem troca o nome a energia da força que você traz é a irradiação daquilo que você é escreve pela paz e cura na terra e aí você pede e agradece então você quer um trabalho você quer um emprego você quer mudar de vida você quer abundância você quer cura você quer saúde mas não esquece de agradecer agradecer a Deus acima de tudo pela vida agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos evoluindo aqui na bem amada mãe terra nessa grande jornada e principalmente nesse momento incrível de transformação do nosso amado Brasil que é o berço do novo milênio depois você vai fazer um ritual e vai queimar você pode você faz a grande invocação que é a oração que o Boi e o Neu fazemos aqui pela abertura do programa e aí você vai queimar um papel em branco o papel com seus pedidos e os papéis outros das outras pessoas você queima um no outro como um grande assim círculo realmente e depois um último papel em branco no final o fogo vai levar os seus pedidos para o conselho kármico e aí você vai manifestar porque fogo é purificação é transformação é mudança então nós faremos agora uma oração e o plano espiritual já está presente eu quero só que você faça as considerações do conselho kármico que é muito muito importante se você não quiser fazer nada nada desse ritual ritual todo nada dessa ritualística você faça um pai nosso uma ave maria uma oração de poder se você não conhecer a grande invocação tá bom? não eu só queria frisar a questão da carta a carta ela deve ser feita a lápis a lápis você vai pegar então o papel de seda e vai escrever pela paz e a cura universal esse é o título e só depois que você escreve a carta a lápis é que você vai pôr o teu nome no final da carta você vai colocar o teu nome se você for mulher você vai colocar o seu nome de batismo que é o seu nome de solteira você vai colocar o seu nome de solteira e junto depois que você escrever o seu nome não é assinar você vai escrever o seu nome você vai pôr a sua data de nascimento você coloca a data do seu nascimento junto com a carta e depois você vai queimá-la essa carta você queima ela num horário de quadrante você vai queimar ela ou às nove horas da manhã ou você vai queimá-la meio dia ou você vai queimar às quinze horas às dezoito ou às vinte e uma horas você não vai queimar meia noite você vai queimar num desses horários do quadrante do dia trinta e um do dia trinta e um é a passagem do dia trinta e um para o dia primeiro você escolhe um horário do quadrante e queima a sua carta então de preferência que você tenha dois papéis brancos com você dois você pega um acende primeiro aí queima a carta enquanto estiver queimando esse primeiro e a hora que a carta estiver queimando você pega a carta e queima no outro papel branco então fica dois papéis um de cada lado e a terceira no meio você queima uma na outra e a outra nessa outra então fica certinho assim ok? muito bom olha desejamos a todos um feliz ano novo com saúde 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 gratidão rádio mundial rádio mundial dona lucie miriam murato a todos todos vocês amigos da família pax e família rádio mundial por estarem sempre em sintonia aqui conosco na nossa querida rádio mundial 95,7 fm 660 am e rádio mundial ponto com ponto br nosso programa encontros com São Germain todos os sábados 19 horas com reprise às segundas-feiras às 23h30 ó Deus todo poderoso presente em nossos corações ó bem amado São Germain cercai-nos com a vossa luz que ela seja tão forte que nos torne invisível a toda força maléfica que tente nos atacar que ela aumente e consolide a formato através de um manto que nos proteja e nos envolva para sempre eu sou eu sou eu sou nós vos agradecemos ó bem amado São Germain Amados filhos eu Miguel vos abençoo na luz pelo raio através da fé e determinação e no poder do grande conselho kármico possais ativar a vossa consciência em nome da luz seccionando tudo que não condiz com esse novo ciclo manifestareis a energia da fé e da bem-aventurança do ritmo e do poder da abundância e da plenitude da autocura e da perfeição visualizeis acima de vossas cabeças uma grande espada de luz azul flamejante que secciona 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 tudo em vós a vossa volta que não seja harmonia paz e bem-aventurança na consolidação de vossas missões individuais e planetárias para que imbuídos na luz do vosso livre-arbítrio possas abraçar a irradiação da vossa própria chama motriz para que no poder da misericórdia e da fé possais readquirir a sintonia única que professa a vossa própria sabedoria em nome do limiar da vossa vitória e da ascensão visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chama azul cobalto para que o poder do governo oculto do mundo traga à tona a energia da consciência crística para que todos os seres celebrem a manifestação e reavivem as irradiações imortais para que todos os seres possam redespertar para este novo tempo na precipitação do limiar maior do amor incondicional e do respeito mútuo através da fé em nome do planeta de todos os seres o grande conselho caro em que nós os consagramos e abençoamos eu sou Miguel em vós amados filhos eu Cain vos abençoo através da lei do perdão e da misericórdia para que na chama violeta transmutação possais reencontrar o caminho rumo a vossa própria chama de iluminação a partir do grande conselho cármico nas energias da graça e da força do milagre precipitareis as forças da fé dedicareis vosso livre arbítrio através da força crítica do amor incondicional e ali estareis ancorados pela chama da vossa própria luz do discernimento onde todos os reinos responsáveis em servir as energias de sabedoria deverão atrair as irradiações críticas do poder ilimitado e cada vez mais próximos da determinação do princípio universal do amor manifestareis a vossa própria fé visualizeis a vossa frente uma grande tela branca e que nela possais projetar neste momento tudo o que quereis manifestar nos próximos 90 dias de vossas existências em nome e no poder abenço de todos os seres o grande conselho cármico no poder a nós conferidos que possais atingir através do vosso livre-arbítrio autocura e sabedoria amor incondicional e abertura de caminhos abundância e plenitude força de reequilíbrio e ascensão para que na força do vosso propósito possais servir a maestria e assim iluminar o vosso princípio universal através da chama que determina um novo ciclo nas energias maiores da luz da vossa vitoriosa conclusão através das celebrações do conselho cármico que possais permanecer cada vez mais sintonizados no vosso silêncio ancorando as energias do vosso livre-arbítrio abraçareis a grande oportunidade vindoura e cada vez mais determinados a servir o vosso coração no processo intuitivo reavaliareis vossas novas escolhas na luz do amor incondicional a vitória vos pertence a vossa projeção mental traz à tona a verdadeira manifestação da conclusão e radiação da abundância e da plenitude no ato maior da vossa própria vida que todas as forças sejam a energia da expressão da vitória e que vós possais professar vosso livre-arbítrio em total sintonia com a irradiação do plano divino do amor incondicional amor e luz eu sou com a em vós amados filhos realizeis no alto vossa cabeça uma grande forma alta que se expande envolvendo a humanidade a partir da sétima esfera de luz todos os seres na luz do grande conselho kármico perdurem e manifestem o amor incondicional em ação a paz é o processo da serenidade energia que ativa a vossa consciência e elimina todas as dúvidas e radiações que fortalecem o vínculo crítico da perfeição e energias que trazem a serenidade para que na luz da vossa vitória absoluta possais continuar cada vez mais determinados a servir o vosso processo de iluminação individual e planetária visualizeis a vossa frente o pleno terra na chama verde da cura dourada de uma nova consciência violeta transmutação e branco da ascensão para que na força do vosso compromisso em servir a vossa verdade absoluta em nome do poder intuitivo possais continuar cada vez mais próximos da luz da vossa integridade no ato maior da vossa vitória na chama da plenitude e da vossa própria consciência na virtude consciente do vosso poder de concentração e no ritmo que traz a disciplina rumo a vossa própria força e poder para que empunhando a chama da vitória possais professar o vosso livre-arbítrio em nome da unidade do respeito mútuo e do amor compassivo que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome no poder de todos os seres se ativamos vossas chakras das mãos para que possais abençoar e curar e fortalecer o caminho rumo a abertura de um novo tempo de mudanças e iluminação que possais colocar a vossa mão direita por vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome no poder de todos os seres se ativamos a vossa graça matril em vossos corações na presença do pai filho e espírito santo em vós para que no poder da fé e da unidade sabedoria consciência determinação e discernimento na luz do amor incondicional possais impulsionar a vertente maior do vosso auto equilíbrio e ali reencontrareis o bálsamo da vossa própria fé sustentada amados filhos que neste novo ciclo possais abdicar de tudo que seja ilusão do ego personalidade que possais fazer com que a luz prevaleça e que a vossa verdade venha à tona imbuídos na chama da vossa completude em servir o amor misericórdia atingirei sabedoria e na energia que permeia este novo despertar reencontrareis o alicerce maior do vosso equilíbrio e do vosso livre-arbítrio em ação feliz novo ano e que essas energias críticas de um novo ciclo determinem o limiar da vossa alquimia o poder da fé e do vosso caminho único rumo a vossa própria liberdade mental para que assim possais ser exemplos vivos com dignidade e respeito mútuo através da fé para iniciar este novo ciclo e selar este momento do ano de 2018 juntos oremos a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus flua a luz às mentes dos homens e que é a luz dessa terra do ponto de amor no coração de Deus flua o amor aos corações dos homens que Cristo retorne à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem do centro a que chamamos a raça dos homens que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal que a luz o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje por toda a eternidade amém sustentados pela lei do equilíbrio que possais estar cada vez mais na vossa própria paz interna que na chama da serenidade possais alicerçar na força do silêncio a vossa verdade absoluta em nome da celebração a vida na comunhão do amor incondicional retiramos neste momento membros da primeira sal de amor e que todos os líderes governamentais do Brasil a partir de 2019 de vossa bem amada mãe terra sejam o reflexo de todos os arautos das irradiações do governo e do culto do mundo para um novo ciclo de paz e justiça igualdade e abundância plenitude e ato maior da própria celebração a comunhão da perfeição amor e luz eu sou o São Germain encontros com São Germain um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno encontros com São Germain oferecimento fraternidade Pax Universal entidade metafísica e livraria exotérica e livraria exotérica